Bom, bom dia até a noite pessoal, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O dia agora é um NM, narrativo musical, da banda, da música na verdade, da música King of Pain, da banda também The Police. Essa banda aqui não tem grande história com ela, na verdade, é uma banda que eu descobri ouvindo rock genérico, genérico em rádio talvez, as mais famosas, né, é uma banda antiga, né, de 80, 90, são de 80. A sonoridade dela é bastante de época, né, e é uma das sonoridades mais multifacetadas do rock, porque ela experimenta muito essa banda, ela é, ela tem muita inspiração, ela pega vários gêneros, desde ska, reggae, bossa nova, pop, é uma banda que consegue ter uma densidade muito grande na sua melodia, naquela pasta, na atmosfera, né. A nossa revenda é da banda em si, é da música, né, vou gravar a tela pra vocês, espero que agora dê certo. Vamos ler essa letra, né, que é King of Pain, debater um pouco com ela, e a música eu não vou gravar, quer dizer, eu vou continuar gravando a tela, né, mostrando, comentando a música brevemente, né, a sonoridade, os momentos, né, sentimento em relação à atmosfera da música, que eu vou ouvir aqui no YouTube, do clipe também, o clipe na verdade não é bem clipe, é um show, aqui. Vou pegar aqui e vou ver o show, aí, a performance do Sting, né, da banda como um todo, o The Police, né. Então o roteiro é esse do vídeo. Ah, mas eu tô sem o fone de Bluetooth, então eu vou cortar o áudio de fundo, vai ficar apenas minha voz no final do vídeo, né, porque não vai ter áudio de fundo que nem tem agora. Esse baguinho aqui, né, que tá lo-fi, do medieval lo-fi, que tá rodando aí. Então vamos lá, então, que banda, que banda não, que música é essa? King of Pain, né, Rei da Dor. Vamos ler a letra e depois a gente comenta um pouco, depois a gente vai pras nuances da própria sonoridade. E também não sou nada profissional, sou leigo pra cacete, mas só pra, só pra fazer, porque divertido. Essa banda é legal. É uma das melhores bandas da época. Né, com certeza. E a música é assim. Há um pontinho preto no sol hoje. É a mesma coisa antiga de ontem. Há um chapéu preto preso no topo de uma árvore alta. Há uma bandeira rasgada e o vento não para de soprar. Eu já estive aqui antes, debaixo da chuva incessante. Com o mundo girando em círculos. Rodando em volta do meu cérebro. Acho que eu estou sempre esperando que você dê um fim a este reinado. Mas, é meu destino ser o rei da dor. Há um pontinho preto no sol hoje. É a minha alma que está lá. É a mesma coisa antiga de ontem. É a minha alma que está lá. Há um chapéu preto. Preso no topo de uma árvore alta. É a minha alma que está lá. Há uma bandeira rasgada e o vento não vai parar. É a minha alma que está lá. Eu já estive aqui antes, debaixo de uma chuva incessante. Com o mundo girando em círculos. Rodando em volta do meu cérebro. Acho que eu estou sempre esperando que você dê um fim a este reinado. Mas, é meu destino ser o rei da dor. Rei da dor. Há um fóssil preso na parede de um penhasco elevado. E a minha alma que está lá. É a minha alma que está lá. Há um salmão morto congelado em uma queda da água. É a minha alma que está lá. Há uma baleia azul encalhada na maré de primavera. É a minha alma que está lá. Há uma borboleta presa na teia de uma aranha. É a minha alma que está lá. Já estive aqui antes, debaixo de uma chuva incessante. Com o mundo girando em círculos. Rodando em volta do meu cérebro. Acho que eu estou sempre esperando que você dê um fim a este reinado. Mas, é meu destino ser o rei da dor. Há um rei em seu trono com olhos arrancados. Há um homem cego procurando por uma sombra de dúvida. Há um homem rico dormindo em uma cama de ouro. Há um esqueleto engasgado com uma casca de pão. E da dor. Há uma raposa vermelha que... Há uma raposa vermelha que foi dilacerada por uma armadilha de caçador. É a minha alma que está lá. Há uma gaivota de asas pretas com a coluna quebrada. É a minha alma que está lá. Há um pontinho preto no sol hoje. É a mesma coisa antiga de ontem. Eu já estive aqui antes debaixo de uma chuva incessante. Com o meu mundo girando em círculos. Rodando em volta do meu cérebro. Acho que eu estou sempre esperando que você dê um fim a este reinado. Mas, é meu destino ser o rei da dor. 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 Vou sempre ser o rei da dor. Eu escolhi essa música, né? Dentre tantas do The Police. Porque a letra dela é muito interessante. Eu podia pegar Roxane. Eu estava precisando pegar Roxane. Eu estava precisando pegar outras mais populares, né? Mas eu olhei... Cara, eu lembrei da música do rei da dor, né? Vou falar King of Pain que fica melhor, né? King of Pain, né? É uma música emblemática. E eu pensei... Cara, eu tenho que falar dessa música. Porque essa música tem um potencial de debate, sabe? Que eu escolhi propositalmente, né? Vamos lá. Qual a história que essa música conta? É uma história multifacetada, né? Temos aqui a metáfora de que existe o yin e yang, né? Ou o mal e o bem, talvez. Ou o negativo dentro do positivo. Ou a escuridão dentro da luz, né? A escuridão dentro da luz é essa representação de que o sol, a luz máxima do mundo, tem manchas escuras. Ou um ponto preto, no caso, né? E é a mesma coisa que sempre existiu. Porque sempre existiu negatividade. Sempre existiu algum tipo de contraste, de dor, de sofrimento, de negatividade no sentido amplo e também no sentido último da palavra. No sentido mais essencial. Por quê? Porque existir é sofrimento. Essa música, ela flerta muito com uma resiliência e com uma perseverança também. Porque ela é tanto resistência quanto consciência. E ao mesmo tempo ela continua avançando, né? É uma situação trágica. O rei da dor, ou o king of pain. Né? Aquele que sente o mundo, aquele que está no mundo, aquele que é o mundo. Isso é interessante. É o mundo. Né? Ser o mundo dói. Estar no mundo é problemático, mas ser o próprio mundo dói. Ela continua, né? É a mesma coisa antiga de ontem, né? É uma coisa da história da existência em si. Da própria inevitabilidade. Faz parte da existência. Há um chapéu preto preso no topo de uma árvore alta. Qual a metáfora disso? Há um chapéu preto. O que significa um chapéu preto? Que diabos um chapéu preto está fazendo uma árvore? Pode ser o vento que levou ele até lá. Pode ser uma bomba que explodiu e o chapéu de alguém, de algum modo, foi parado no topo da árvore. Pode ser que um avião tenha caído e, dentre os pertences, um chapéu tenha parado em cima da árvore. Não sei. Mas não é uma coisa comum. Tira você do eixo de realidade. Tipo assim, o chapéu tem que estar na cabeça das pessoas. Se o chapéu está no topo de uma árvore, alguma coisa aconteceu. Então gera um desconforto, né? Uma espécie de sair do ponto de equilíbrio, né? Aí a coisa antiga, aí pega o desconforto, aí ele continua. Há uma bandeira rasgada e o vento não vai parar. O que significa uma bandeira rasgada? Por que rasgou? É desgaste do tempo ou é uma bandeira de um exército? É uma bandeira de um país? Uma bandeira representa a identidade, representa simbolicamente uma coletividade, representa um povo, né? Representa uma estabilidade. E a bandeira está rasgada, quer dizer que não tem mais estabilidade. A estabilidade do que a bandeira representa quer dizer que não está estável. Estamos em desconforto. Estamos em sofrimento como coletividade, não como indivíduo aqui, né? Então, novamente, a bandeira e o vento, né? O vento quer dizer que a realidade não perdoa. Porque o destino é inevitável. E o círculo de eventos, ou a cadeia de eventos, é de algum modo não parável, né? Não tem como pausar, não tem como evitar, né? Esse é o ponto mesmo. Aí ele continua. Eu já estive aqui antes, debaixo de uma chuva incessante. Aí você percebe que tem tanto o sistema, assim, de coletividade e de sociedade, quanto o sistema de quebrar a realidade, né? Do chapéu na árvore, no caso. Quanto ele falar que esteve aqui. Quem esteve aqui? Por que as coisas são reincidentes? Cíclicas. E aqui, debaixo de uma chuva incessante. Essa chuva é o quê? Que chuva é essa? É lágrimas? É o pesar? Ela representa a tristeza? Uma chuva que não para. É uma realidade e um destino inevitável, novamente. É muito interessante pensar essa chuva incessante, nessa situação de desastre, né? Aí ele fala, com o mundo girando em círculos. Girando em falso. Girando em falso. Rodando em volta do meu cérebro. O meu cérebro que percebe o mundo, que vê a realidade, que interpreta a sociedade. O mundo gira em volta dele. Da minha percepção. E esse girar é um girar sem futuro. Ele gira em círculos. Círculos quer dizer que não vai para lugar nenhum. Em certo sentido, né? Acho que eu estou sempre esperando que você dê um fim a este reinado. Quem é você aqui, eu não sei, né? Mas ele está sempre esperando que o sofrimento acabe. Que a mesmice, a insanidade, que a chuva cesse. Que a bandeira rasgada e o vento pare. Que ela pare de planelar, né? De vibrar junto ao vento, né? De ondular junto ao vento. E ele é o rei. Ele é o rei do mundo. Ele é o centro da percepção do mundo. E o reinado é a própria existência. A qual ele pertence. Né? Ele fala, mas o meu destino... Mas é meu destino. Mas é meu destino ser o rei da dor. Então é inevitável que eu continue vivo. Há um pontinho preto no sol hoje. Aí tem aquela parte de background, né? De cantor de segunda voz, né? Segunda voz. Aí fala, é a minha alma que está lá. Aí é muito interessante porque ele começa a descrever a realidade, né? O negativo, o sombrio, o triste. A minha alma está lá. No caso, o ponto negro no sol. O ponto preto no sol. É a mesma coisa de ontem. A minha alma está lá. A minha alma está ontem também. Ela estava ontem. Ela presenciou ontem. Ela vivenciou ontem. Ela sentiu ontem. Ele continua com a metáfora que tinha lá no primeiro parágrafo. Há um chapéu preto preso no topo de uma árvore. E é a minha alma que está lá. Ou seja, é a minha alma que está percebendo a tragédia, a circunstância, o impasse. Né? Há uma bandeira rasgada e o vento não vai parar. É a minha alma que está lá. Representando aqui o símbolo da coletividade. Como eu interpretei, né? Talvez seja outra interpretação válida também. Aí ele fala. Já estive aqui antes debaixo de uma chuva incessante. Retomando novamente. Com o mundo girando em círculos, rodando em volta do meu cérebro. Acho que eu estou sempre esperando que você dê um fim a este reinado. Mas é meu destino ser o rei da dor. Há um fóssil preso na parede de um penhasco elevado. Isso é bem interessante. Porque fóssil representa o passado longínquo, né? É uma coisa da história da próprio planeta. Da história da natureza. E é a minha alma que está lá. Está onde? No fóssil, na parede de um penhasco que representa eras geológicas. Milênios. Milhões de anos, né? Além de milênios, né? É uma coisa longínqua, assim. E a gente herda toda a história do planeta. A gente herda a história do sistema solar. A gente herda a história das espécies. A gente herda a história da vida. E a nossa alma está lá. Há um salmão morto, congelado, em uma queda da água. O interessante é que também é ver que está congelado, né? Pensa num inverno. Onde o salmão na cachoeira está congelado. Na queda da água, né? Nem no rio. É na queda da água. Ele congelou. É entre o ar e... Enfim, é caindo mesmo, né? Na gravidade. De tão frio que era, né? Porque é uma estação. Uma estação de... Negativa, né? No sentido de morte, de isolamento, né? O inverno é muito congelante, né? Então o salmão representa o que é um salmão? Um salmão é laranja, dourado, às vezes, né? É um peixe nobre, nutritivo. Mas ao mesmo tempo ele está morto. Preso no tempo. Preso num período de sofrimento. E é a minha alma que está lá. No salmão morto. Na queda da água. No período de tragédia. É uma baleia azul encalhada na maré de primavera. Aí muda a estação. Primavera. Mesmo na primavera ainda existe tragédia. O inverno é tragédia. E a primavera também é tragédia. Então sempre tem pontos negativos. Não importa a luz que ilumine você. E a baleia azul. Que é a maior baleia que tem, né? Das espécies. Encalhou. Na maré de primavera. Encalhar é morte. Encalhar é destino. Encalhar é tragédia também. É a minha alma que está lá. Novamente. Como um ponto preto. Na luz do sol. Há uma borboleta presa na teia de uma aranha. Aqui é mais, digamos, poético. Também descreve a realidade da natureza, né? Uma borboleta presa na teia de aranha é uma das frases que mais descreve o que é a natureza, né? Predador e presa, né? Ainda mais como símbolo de beleza, né? A borboleta, como aquele inseto que tem as fases e depois que sai da pulpa, né? Acho que é pulpa mesmo. E se torna uma bela, um belo de um inseto voador pra ter a sua fase final de vida. E cai na teia de aranha. A fase mais bela que bate de frente com a morte. A morte oblitera a fase mais bela da existência. E novamente, é a minha alma que está lá. Na morte da borboleta. Eu já estive aqui antes, debaixo de chuva incessante, novamente. O mundo girando em círculos, rodando em volta do meu cérebro. Acho que estou sempre esperando que você dê um fim a este reinado. Mas é meu destino ser o rei da dor. Há um rei em seu trono com olhos arrancados. Olha isso, é uma metáfora muito boa. Então temos aqui um governante, alguém privilegiado. Alguém acima dos outros na sociedade. Alguém nobre, de sangue azul. E mesmo assim, brutalmente fragilizado. Cego. Completamente à deriva. O rei não guia ninguém. O rei não reina sobre ninguém. O rei está impotente no seu trono. Impotente, cego. Completamente à mercê da realidade. À mercê do destino. E aí ele chega. Há um homem cego procurando por uma sombra de dúvida. Então temos um homem cego, no caso. Que não é necessariamente o rei, mas pode também ser o rei. Procurando, ou seja, em busca de uma sombra de dúvida. Essa frase, esse estrofe aqui. Essa estrofe é uma frase em si, dessa estrofe. Essa linha. Eu não consegui entender direito. É uma linha um pouco destonante. Um homem cego procurando a dúvida. Será que ele enxerga a luz? E a busca dele às sombras? A luz dele é a própria escuridão? A escuridão plena, já que ele é cego? Ele está buscando a sombra da dúvida, que é a possibilidade de ter esperança? De enxergar novamente? Não sei. Pode ser. É uma interpretação um tanto forçada, mas é possível. Então há um homem cego procurando por uma sombra de dúvida. Procurando por alguma esperança, eu diria. De traduzir como esperança. Homem rico dormindo em uma cama de ouro. Aqui também é ambíguo. Homem rico dormindo em uma cama de ouro. Aqui é uma interpretação da soberba, da vaidade, da gastança, da arrogância, do ego. E há um esqueleto engasgado com uma casca de pão. Aqui são elementos de vidas diversas. Personagens simbólicos diversos. Protagonistas diversos. Tal como um rei impotente, um homem cego buscando a esperança. Um homem rico na sua glória e no seu lampejo de ganância. E um esqueleto que foi guloso, talvez, engasgou e morreu. Ou uma fragilidade da vida, onde um pedaço de pão te mata. Então o esqueleto representa a fragilidade. E representa o destino de todos os três. Tanto do homem cego, quanto do rei, quanto do homem rico. Em parte, se você é um rei, um cego ou... No caso, o rei também é cego, porque ele está assim nos olhos. Ou um homem cheio de posses. Você é tão frágil quanto um esqueleto. Reidador. O destino é o sofrimento, o destino é a morte. Ele fala que essa metáfora é muito bonita também. É uma raposa vermelha que foi dilacerada por uma armadilha de caçador. E é a realidade do dia a dia, da sobrevivência. Onde você tenta caçar, sobreviver na natureza. Ao mesmo tempo que é caça. Que é perdado. Que é vítima. E é a minha alma que está lá. Está onde? Está na morte. Na armadilha. Está também na carne e no sangue da raposa. Que de algum modo, durante a sua jornada, foi trágica e veio a morte. Uma gaivota de asas pretas com a coluna quebrada. E é a minha alma que está lá. Então, a gaivota de asas pretas é uma gaivota, né? Marítima, né? E a coluna quebrada, obviamente, é a metáfora de que morreu. Ou vai morrer. Não sei se está morta ainda, mas em breve morrerá. Ou seja, não adianta ter asas se o destino é brutal. Se o corpo, o resto do corpo também importa. Não é só as asas que te salvam. Não é só o céu que é a sua glória. Toda a realidade deve ser considerada. Incluindo o chão, a água, outros elementos, né? E a sua alma está também na tragédia da impotência frente à não capacidade de um dos elementos da sua vida. Tomar as asas e garantir o sucesso para a vida inteira, né? Por assim dizer. Ele volta a um pontinho preto no sol hoje. É a mesma coisa antiga de novo. Recorrente. Eu já estive aqui antes, debaixo de uma chuva incessante. Com o mundo girando em círculos, rodando em volta do meu cérebro. Acho que eu estou sempre esperando que você dê um fim a esse reinado. Eles colocaram a vici. Mas é meu destino a ser o rei da dor. Rei da dor, rei da dor, rei da dor, rei da dor. Ou sempre ser o rei da dor. Essa metáfora dessa música é muito mais a mãe natureza, né? E a vida em si. Do que um personagem protagonista. É uma coisa mais desvinculada do ego, desvinculada da identidade, eu diria. É minha interpretação, velho. Eu acho, pelo menos, né? Essa interpretação é mais ampla. Uma coisa mais abrangente. De tudo modo, eu vou agora ouvir a música, tá? Pra não expandir muito o vídeo. Eu vou cortar aqui a transmissão de fundo pra vocês. Eu vou pegar a música só pra mim, tá? Se não vão poder ouvir. Eu vou cortar aqui o bagulho de fundo, que eu esqueci. Tem que cortar também. Não vazaria o som que eu vou colocar aqui. Eu vou baixar aqui o som da música no YouTube. Eu vou descrever a música pra vocês e o clipe também, tá? Então, o Sting, ele, com um público bastante engajado, né? Ele começa a sua performance. Ele é bem jovem nessa época. Tem uns 20 e pouco, 30 anos, talvez. Não sei se chega aos 30. E a música, ela é muito... Assim, ela é muito... Ela começa bem lenta, né? Ela vai, de algum modo, apresentando a jornada, né? E o vocal dele, ele... É um vocal constante. E é um vocal... Sóbrio. Ele tem um vocal mais sóbrio. Ele não força. Ele faz a parte de... Tanto de vocal, quanto do eco, né? Que é o segmento da alma estar ali também, né? É legal nessa apresentação que eu tô vendo no YouTube, que é o clipe oficial. Que tem também outros instrumentos. Além do vocal, da bateria, da guitarra e do baixo. Tem aquele xilofone, se eu não me engano, que é os bastonzinhos com as pontinhas de... Não sei se de madeira. Que vai tocando assim. E também o piano, né? E vai acompanhando. Tem algumas músicas da banda do Police. Que a bateria é muito... A percussão é muito importante. Nessa aqui, eu diria que o mais importante é a harmonia... A harmonia mais do vocal em direcionar a narrativa. Sabe? O instrumental, ele tem um... Tá em segundo plano. Não tá em primeiro plano. Em primeiro plano. Tá em segundo plano. Ao mesmo tempo que ele vai... Desdobrando, né? A perspectiva. A bateria aqui é bem simples. Ela não tem nada muito complexo. Ela não tem um arranjo muito denso. Ela é mais de acompanhamento. Já os outros instrumentos também. Eles não tem nada muito complexo. É mais uma balada mesmo. Uma balada que o que importa mais é a letra. O que importa mais é a mensagem. E não tanto a... Por assim dizer, o acompanhamento como tudo. Apesar de dar toda a atmosfera. E toda a identidade própria da própria música, né? Por assim dizer. E a apresentação bastante sobra, assim... Não tem muita emoção, né? Bastante horizontal, né? Mas é uma interpretação mais neutra, por assim dizer, né? E tem os back vocals, que não são da banda, né? Deve ser back vocals, pelo menos nesse clipe. São back vocals de mulheres. Junto ao show, né? Ao show em si, que eles estão numa... Esse clipe é uma gravação de um show, né? Então daí tem toda a atmosfera do show e tal. E, meu... É uma música muito calma. Muito calma. Né, Lin? Muito calma. Muito agradável. É uma história sendo contada, de fato. Né? E não tem muito segredo a música. Ela é... Simplesmente, ela vai contando a história. É necessário que você, de fato, esteja vinculado com a letra. Tá? Né, Lin? Com calma. Tá no céu de novo, né? Né, Lin? Então. Aí chega num ponto e tem um refrão, que é a parte mais instrumental, onde a guitarra tem mais destaque, o baixo também, a bateria e para o vocal, né? Eles vão apresentando instrumentalmente, por assim dizer, o significado da música, né? Ou em si, todo o percurso. Aí ele vai retornar com o vocal em breve. Mas tem um solo de baixo aqui. Na verdade, de guitarra. Baixo tá dando acompanhamento. Aí o solo de guitarra, mas é bem simples, com alguns acordes bem básicos também. Aí volta o vocal. Contando novamente a narrativa. Então é uma música muito isso, assim. Não tem nada de exponencialmente épico, né? Por assim dizer. E como eu tô me repetindo aqui e o vídeo tá ficando muito longo, embora a música ainda esteja no percurso, tá na metade, porque é uma música longa, não saberia muito mais o que dizer, né? Porque tem aqui as calmarias, né? Os momentos mais singelos. Enquanto ele vai apresentando toda essa dramaticidade existencialista. Muito existencialista. sobre a situação de transitoriedade e pertencimento à totalidade, por assim dizer. Transitoriedade porque você, de fato, tá junto a toda circunstância de transformação. E pertencimento porque você é parte julgadora e também de consequências que o mundo causa em você, sendo, nesse caso aqui, o protagonista rei da dor, né? O King of Pain. Que é uma metáfora interessante, eu diria. Apesar de ele ficar, novamente, na parte de palco, né? De entretenimento público. Aí tem a parte de interação, que é muito interessante nesse clipe. Ele dá uma acalmada, novamente. Retoma todo o ritmo melódico, atmosférico. E a balada, obviamente, de contemplação pra quem vê, né? Pra quem tá presente no show, né? Tá acompanhando no público. E é bem isso mesmo. Ela acaba sendo uma música muito reconfortante de transição. Ela não tem nenhum ímpeto muito violento, né? Ela é mais de acalento. Ela acalenta mais, mesmo com toda a tragédia que a letra desenvolve, né? Tragédia no sentido de, digamos, determinação da realidade, né? Onde a realidade causa a dor, inevitavelmente. Em tese, é mais ou menos isso. E essa embromation que eu odeio aqui já aumentou um pouco o grau de desfecho da música. Ela tá quase acabando já. Só por as minhas enrolações. Durante o vídeo, narrando de maneira meio aleatória, interpretações mais diversas, fez com que a música terminasse. E deu tudo certo, no fim das contas. Enquanto eu tô... Coisa da minha gata carente aqui com a escovinha dela. Né? Ela gosta da escovada que ela tá nesse... Nesse cio torturoso dela aqui. É isso, pessoas. Grata ela pela presença. Acaba por aqui esse review da música Can You Offend The Police. Né? Da letra e da sonoridade. Espero ter sido prazeroso ou não tão irritante. Ao menos. E até a próxima, a gente volta aí com mais músicas outros dias. Outras letras, outras bandas. Falou, falou.